Olá a você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanchez Ferrari, tudo bem? E hoje eu estou aqui para aproveitar e falar as minhas primeiras impressões sobre One Piece dublado na Netflix. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na guia Best, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Primeiro, eu acho muito bom One Piece estar dublado na Netflix, porque ele é uma série, faz muito sucesso no Japão, é uma série que no mundo inteiro, né? Mas não é qualquer série de qualquer coisa, seja de anime, seja de uma série live action, seja de um desenho americano, que consegue chegar a mais de 900 episódios, mais 950. Então One Piece tem seu lugar no hall da fama das séries, dos seriados no mundo, e a dublagem dele vai tornar ele mais acessível para muita gente que não assiste, que não pode assistir legendado, como eu, porque não sabe japonês e as legendas não são acessíveis. Pois bem, dito isso, se não me engano estão disponíveis 61 episódios da saga Estee Blue, e o que eu achei? Primeiro, eu vou ser bastante sincero, Esse comecinho de One Piece, até onde eu parei no episódio 7, que é até onde está acontecendo a luta com o Buggy, o palhaço, está divertido, mas não está aquele negócio, nossa, meu, eu preciso ver isso até o fim. Estou acertistindo, porque eu sei que mais pra frente vai ficar bom, e olha a oficina vizinha e os carros ligando, eu estou gravando aqui, porque está um pouco calor, o estúdio 1 está complicado, enfim. E aí não está aquele negócio, nossa, tal, mas eu quero ver onde vai chegar. Eu quero ver porque One Piece é uma série que fez tanto sucesso. Ela é divertida sim, mas ainda não é aquele negócio que me fez, Ah, meu Deus, One Piece, eu quero, sabe? Não chegou nesse nível ainda. Mas eu sei que vai chegar, porque quando estava mais pra frente, quando passava a versão dublada no SBT, que eu assisti, eu gostava, eu sentia que eu queria acompanhar mais aquilo. Então, é isso. Mas quanto a dublagem, inicialmente eu estranhei muito a voz do Luffy, porque eu estava acostumado com a voz do Luffy, da dublagem do SBT, que era uma voz de um Luffy um pouco mais maduro. Essa voz que foi... Obrigado, carro, obrigado. Essa voz que foi usada pra esse Luffy é uma voz um pouco mais infantil. Num primeiro momento, eu estranhei, eu confesso. Só que depois eu reparei que casou bem a voz. E parece que a voz também é muito semelhante à voz do Luffy, em japonês, a voz japonesa do Luffy. Então, eu achei que muitas vozes se encaixaram até melhor. A voz do Bung, que está aqui, parece, está até melhor do que a última dublagem do Bung, o palhaço. Que era uma voz mais debochada, mais... Eu sou Bung palhaço. Essa voz está mais interessante. Nada contra a voz antiga, que eu também não achava ruim. Mas... Enfim, eu acho que essa voz, sei lá, deu um pouco mais de maturidade pro personagem, porque apesar dele ter nariz vermelho, um nariz de palhaço, ele não gosta que falem do nariz dele, então ele não é necessariamente um palhaço, sabe? Enfim. A dublagem, a mudança de voz da Nami, de ter sido a mesma dubladora da Sakura do Naruto, da Sakura, 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 enfim. É interessante, eu achei que casou, eu não tinha assistido os primeiros episódios na versão do SBT, na versão do Cartoon Network, com a antiga voz da Nami, então eu achava aquela voz da Nami muito séria, mas eu achei que ficou boa essa voz da Nami também, porque parece que a Nami não é tão séria quanto eu pensava, quanto me fazia parecer. E aí, a dubladora tem o mérito de dublar tanto a personagem feminina coadjuvante de Naruto, quanto a personagem feminina coadjuvante de One Piece. Ou coadjuvante é o personagem feminino principal, enfim, tá ali, sabe? Das duas, na verdade, se a gente for parar para pensar, ela tem a tríade, porque ela está dublando Nami, Sakura e Rukia. Então, o Naruto, que pode ser, foi por muito tempo considerado a trindade dos shonen. Naruto, One Piece e Bleach, ela está dublando as protagonistas principais. As mulheres principais, ou as mulheres, enfim, no caso de Bleach, dá para questionar se a Rukia é a mulher mais principal, é a Orihime, mas enfim, ela está dublando mulheres importantes nas três séries. Olha só que interessante, eu me toquei disso só agora. Eu vou estar com a trindade dos animes aí, digamos assim, do que foi há muito tempo o shonen. Mas eu gostei, eu quero ver como vai ficar a voz do Usopp e dos outros dubladores, eu quero ver como é que vai ficar isso, mas eu estou contente. Uma coisa que aí é questionável, e aí a gente vai encontrar pessoas que defendem as duas coisas. é a tradução ou não de termos. Por exemplo, a gente teve o One Piece, Grand Line, Golpes e alguns outros termos não sendo traduzidos para o português. Algumas pessoas gostam disso e outras pessoas preferem traduzido. Como eu vi já a dublagem antiga e sei que dá para traduzir, então eu não veria problema em tradução. Me disseram que, por exemplo, o Grand Line tem um motivo para se chamar Grand Line e talvez não desse para não ficasse tão bom grande linha traduzido. Enfim, eu não sei. Eu não ligaria de ver traduzido, sabe? Eu acho que daria um pouco mais de acessibilidade para quem não conhece idiomas internacionais. Inglês ou japonês não tem noção nenhuma. Eu acho que tornaria a coisa mais universal. Mas dá para acompanhar, não é um problema propriamente dito. É só a dublagem teve que tomar uma decisão, uma tradução. Ou a gente dubla, ou a gente traduz esses termos ou a gente não traduz. E aí a comunidade dos fãs de anime é dividida nesse aspecto. Não é uma unanimidade. Mas vamos acompanhar o One Piece. Eu vou colocando mais vídeos aqui fazendo análises, comentando coisas de One Piece que eu achar interessante. Mas por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais e compra na Gearbest. Ativa o sininho das notificações. Muito obrigado. Falou.